Fala galera, parece mais um vídeo aqui no canal da família Soares, hoje mano, hoje é uma coisa muito ruim que aconteceu Eu tinha uma primeira farpa e eu queria compartilhar esse momento com, ai, meu cadeiro tá quente Isso tá doendo, isso tá doendo, isso tá doendo, isso tá doendo, isso tá doendo muito Cara, todo mundo vai ter esse momento da vida Não dá pra ver, uma madeirinha só Opa Ai, 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 ai Aperta, aperta Mano Ninguém vai querer ter uma farpa na vida Coça, mas você não pode coçar Eu já lavei isso daqui, tá galera Não dá pra ver no vídeo Pera aí Tá vendo esse marrozinho? É uma farpa Ai Mano Desculpa aí se você não gostou do vídeo Quem gostou deixa o like Se você não gostou do vídeo Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se não for inscrito, ativa o sininho Se já não tiver ativado Você apertando o sininho Você apertando o sininho lá Nesse lado aqui, ó Tem a nenhuma Personalizadas Apertando a todas E todos os vídeos que eu postar Vou chocar aí pra vocês, tá bom? Tchau Tchau Tchau